O anime Ending Zero, que é do mesmo criador de Raven Master e Firetale. Nesta história, assim como nas obras anteriores, temos o Gato Happy. Ending Zero é uma história que gira em torno do protagonista Siki e Granville, um humano com capacidade de usar Aether. Uma fonte de poder mágico que tem uma ampla variedade de usos, como fornecer ao usuário grandes capacidades sobrenaturais. Então, junto com Rebeca e seu Gato Happy, a quem ele encontrará mais tarde, Siki embarcará em uma jornada no navio Ending Zero, para encontrar a mãe, uma lendária figura soberana dos cosmos. Essa história se passa no espaço. Olha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, até o próximo vídeo e fui, falou, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON